Mas me conta uma coisa, cara, como é que foi a sua primeira banca que você acabou ganhando lá no curso Apocha de Valor? O que você fez com ela? Você quebrou? Demorou pra quebrar? Dobrou? Como é que foi esse processo? Cara, eu nunca quebrei uma banca. Nunca? Nunca quebrei uma banca porque eu já comecei... Já temos um corte aí, ó. Ó o Iago, se prepara. Nunca quebrei uma banca, velho, porque eu já comecei certo, né, vamos dizer assim, já sabia o que é a gestão de banca. A gestão de banca, cara, é uma coisa que é básico do básico do básico do básico, a galera tem dificuldade. Por exemplo, você recebe o seu salário, assim, você vai enfiar o seu salário tudo numa coisa só? Não, você tem que separar ali um pouquinho pra pagar a conta de luz, outro pra pagar a conta de água, pra fazer compra, pra pagar o cartão de crédito, e aí pra, né, pra ter que administrar. É a mesma coisa a sua banca, pô, você tem que administrar ali e não enfiar tudo numa aposta só, ou, sei lá, 50% da sua banca numa aposta só, né, não tem como isso. Sem falar que, ah, mas essa aposta aqui é certeza que vai bater. Você não é cartomante nem vidente, né, pra ter certeza que uma aposta vai bater, então... Eu sempre tive essa consciência, então, pra mim, quebrar uma banca foi, né, é quase impossível. Muito bom, cara. Eu vejo hoje, né, é quase impossível. Então, esse prêmio que eu ganhei do aposta de valor foi através... Foi quanto, você lembra? Foi mil reais. Mil reais, um valor interessante já. Ah, uma banquinha lá de mil reais. Muita gente tem vontade de ter esse valor de banca, né, não consegue pelas condições financeiras ou pelas obrigações que tem, e você já começou já de cara com mil reais. Com mil reais. Foi através de um... Eu ganhei um concurso de declarações, né, pra falar um pouco da sua vida, da sua história ali, eu contei um pouco e acabei ganhando ali, então eu usei esses mil reais pra tá aplicando de verdade, né, tudo que eu tinha aprendido ali no curso do Danilo e tal. Então, pra mim foi um essencial ali pro começo, né, pra dar aquela... Sentir a emoção ali de apostar com o dinheiro de verdade e tal. Porque 50 reais, querendo ou não, é uma coisa baixa ali, não tem... É, às vezes não dá nem pra fazer gestão. Sim. E aí, esses mil reais me ajudou bastante também a entender como o mercado se comporta dentro das apostas e tal, que é muito importante você entender isso também. E me ajudou demais a depois ter uma banca maior, né, então esses mil reais foi o start ali pra eu colocar o dinheiro de verdade ali, né. Muito bom. Você pegou esses mil reais logo após ter concluído o curso ou foi durante o curso? Foi logo após. Logo após ter concluído. Aí você pegou a teoria e começou a botar em prática. Fazer a prática. Que massa, cara. Eu costumo dizer que aposto esportivo é estudar, praticar e ajustar, né. Você estuda a teoria, mas você não pode ficar só na teoria, você tem que praticar também. E praticando você vai perceber que você pode ajustar, melhorar um ponto aqui, retirar um ponto ali. E como é que foi pra você os primeiros campeonatos que você apostou, os primeiros mercados? Você ficou quebrando a cabeça pra buscar um método? Ou você já foi logo de cara? Eu gosto disso, eu sei fazer isso e continuo fazendo? É, essa sua frase aí é massa porque eu tenho uma frase parecida, né, que vem até do mundo militar. Eu costumo falar pra galera, ó, você tem que entender que repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Então eu costumo repetir várias vezes essa frase pra galera entender, né. Que não é uma vez que você fazer que, ah, meu Deus, não tem nada perdido e também não tem nada garantido. A galera precisa ter o exercício ali de repetir pra poder entender como funciona, né. E, cara, eu vejo assim que hoje em dia, bicho, tá muito difícil do pessoal entender o que são as apostas esportivas realmente pelo que a gente tem de marketing agressivo, né. Até foge um pouco da sua pergunta aí, mas é pra não perder o fio da meada. Então, eu até aconselho a galera, toma cuidado, né, nessa questão de seguir pessoas que prometem alguma coisa, né, lucro fixo nas apostas. Tomem cuidado com isso porque tá cada dia pior, né, tá cada dia pior. E eu torço muito pra que essa regulamentação tenha alguma coisa que impune esse tipo de gente, né, do marketing agressivo, do... Que fala o que quer, que promete muita coisa, né. Isso, fica postando foto em carrinho lá e o print da conta, né, da BF365 lá, pô, que isso é ridículo, velho. Aquilo ali é muito fácil de ser manipulado e chama a atenção de muita gente, né. Muita gente acaba caindo nesse tipo de coisa. Então, toma cuidado, bicho, não cai nessa não. Então, tem muita gente boa. Quer seguir cinco pessoas? Tá aí. Sérgio Freitas, Eric Feitosa, que pra mim é a maior referência hoje no Brasil das apostas esportivas. Eric Feitosa, Caio Barbosa. Me segue também, né, claro. Tipo Serahuda. Tipo Serahuda. Falta um. Falta um. Pode seguir o Hugo Guedes. Ele não posta tanto, mas segue o homem que ele é bom. Se você for lá no chat...